E hoje nós iremos falar de um suplemento que antes era usado por esportistas, mas por conta dos seus benefícios está popularizando entre os idosos. Acontece que tem aproveitadores falsificando este documento. Entenda na reportagem do Israel Espíndola. A creatina é um derivado de aminoácido que conquistou atletas e praticantes de atividades físicas. Em especial, aqueles que praticam esporte de alto rendimento. A creatina dá mais energia para as células musculares. Tudo no músculo passa a funcionar melhor. Ela dá mais força, potência, resistência, além de ajudar a aumentar a massa magra. Inclusive, auxilia no cérebro, onde traz vários benefícios, como aumento da memória e diminuição do cansaço mental. Como explica o nutricionista Márcio Antiquera. Porque com os estudos avançados, artigos científicos comprovam que a utilização da suplementação de creatina, ela ajuda no combate à disracopenia, ajuda a melhora cognitiva, auxilia no ganho de massa magra. E com isso vem viralizando o uso, porque cada vez vem buscando a performance. E com a popularização do suplemento, tem muita gente vendendo produtos falsificados, como se fosse creatina. Na semana passada, o site da Anvisa divulgou uma lista de marcas que ofereciam produtos que não eram creatina. Em muitos deles, continham apenas farinha. Este comerciante faz um alerta para os riscos das pessoas que compram o suplemento pela internet. A gente que tem loja e vive disso há anos, tem um conhecimento e pega diretamente do fornecedor. Devido aos acontecimentos do último ano, o que aconteceu? Várias falsificações vendidas em mercado livre e na internet. Inclusive tiveram fábricas fechadas. Então, a gente com loja física tem procedência, pega diretamente do fabricante. A popularização da creatina se deu quando médicos começaram a receitar para o tratamento em doenças que causam comprometimento muscular. Estudos apontam que a suplementação de creatina não apresenta riscos para a saúde. A popularização da creatina é tão grande que aqui nesta loja em Três Lagoas aumentou a procura em mais de 20% pelos idosos. Justamente porque o suplemento ajuda a aumentar a massa muscular. O empresário que também faz uso do suplemento relata que no quinto dia seguido já se nota o benefício da creatina no organismo. Principalmente na disposição. Alguns estudos que foram realizados em cima da creatina quebraram alguns mitos. Ela tem uma melhora na função cognitiva. Também a gente está atendendo bastante pessoas idosas que não são praticantes de atividade física. Porém, o médico está prescrevendo a creatina. A partir do quarto ou quinto dia de uso, ela começa a reduzir a fadiga muscular e aumentando a força dessa pessoa. No entanto, o nutricionista ressalta que o uso da creatina deve estar alinhada a uma alimentação saudável e a prática esportiva. A atividade física sempre tem que estar atrelada com a alimentação e a suplementação vem para ajudar, auxiliar, melhorar a performance e buscar o alto rendimento. Ou buscar chegar mais próximo do resultado. Então a suplementação de creatina, a priori, é sempre com atividade física. Então a suplementação de creatina, a priori, é sempre com atividade física.